Alô galera abençoada, salve salve pra todos vocês Olha na pecada do suíque meu patrão Olha na pecada do suíque meu patrão Olha na pecada do suíque meu patrão Vem cantar comigo irmão da senhora Olha a roda de fogo Olha a roda de fogo Vai começar a girar Olha a roda de fogo Vai começar a girar A roda vai girar, a roda vai girar A roda vai girar, vai girar, vai girar A roda vai girar E vai girar, vai girar, vai girar A roda vai girar E vai girar, vai girar, vai girar Que tá em cima vai descer Que tá embaixo vai subir Os pequenos vão subir Quem quer ser grande vai descer O pequeno vai subir, vai subir Quem quer ser grande vai descer O negócio tem que ser pequeno na presença Sempre é grande, seu senhor A roda vai girar, vai girar A roda vai girar, vai girar A roda vai girar A roda vai girar A roda vai girar, vai girar A roda vai girar, vai girar A roda vai girar, vai girar A roda vai girar Tem manto de fogo aqui nesse lugar 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 Tem canela de fogo Tem vaso cheio da roção Tem vaso que é no mistério Eita meu irmão Tem canela de fogo Tem vaso cheio da roção Esse vaso que é no mistério É canela de fogo, irmão Tem canela de fogo 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 Um abraço para o Elendor Moisés Esse é de qualidade, viu? Elendor Moisés, divulgações de qualidade digital É da cidade de Pum, para seu indivíduo Coisa boa Quero mandar um abraço para o meu patrão Campoval da Bahia Esse é moral, hein? Campoval da Bahia Esse é o pessoal Salvado de fogo Caralho Olha o anjo de fogo Chegou para batalhar Olha o anjo de fogo Chegou para ver Ele está com a espada Para guerrear Ele está com a espada Mais uma vez, ó senhor Chegou o anjo de fogo Para batalhar Chegou o anjo de fogo Para batalhar Ele está com a espada Na mão Para guerrear Ele está com a espada Na mão Para guerrear A batalha é travada A batalha é travada A batalha é travada A vitória de Jeová Um anjo com uma espada de fogo Ainda pode chegar Um anjo com uma espada de fogo Chegou pra guerrear Um anjo com uma espada de fogo Eita glória Um anjo com uma espada de fogo Não sabe cantar, vai se pegar assim, vai Vai Um anjo com uma espada de fogo Eita glória E a vitória de Jeová A batalha é travada A batalha é travada A batalha é travada Mas a vitória é de Jeová A batalha é travada É, a batalha é travada A batalha é travada Mas a vitória é de Jeová A carruagem de fogo Acabou de chegar A carruagem de fogo Acabou de chegar A carruagem de fogo Acabou de chegar Se tem varão da moça Quando você chorar O fogo vai queimar Mas o fogo vai queimar Quando você chorar O fogo vai queimar Queima, 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 queima Queima, 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 queima Queima, 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 queima Queima, queima, queima Queima, queima, queima Queima, 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 queima Queima, queima, queima Queima, queima, queima Queima, queima Queima, queima Queima, queima Queima, queima 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 Vai marchando Vai marchando Vai marchando Vai marxando É na unção, é na unção, é na unção Que o varão tem que machar Machar o varão, machar o varão Machar o varão, na unção de Jeová Machar o varão, machar o varão Machar o varão, machar o varão, machar o varão É na unção, é na unção, é na unção É na unção, é na unção, meu irmão É na unção, é na unção Não são de Jeová Eu disse, é na unção Eu disse, é na unção É na unção de Jeová Em nome de Jesus, o outro eu também vou cruzar Pisa, 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 pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, 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 pisa Sapato de fogo, pisa, vai Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, 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 pisa Sapato de fogo, eu disse, pisa, pisa Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Com a autoridade de Jeová Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Com o som de Jeová Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa E pisa, 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 pisa O sapato de todos os sapatos E eu disse Pisa, 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 pisa Com a nossa autoridade e o jorra Pisa na cabeça, nossa peste Pisa na cabeça, nossa peste Pisa na cabeça, nossa peste Eita glória, glória, aleluia Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jeová. Quero mandar a bela para o meu grande amigo e irmão em Cristo Jesus. Pastor Júnior, ele se é abençoado, é vaso calçando Jeová. Pastor Júnior, um abraço pra vocês, tá bom? Um abraço para o meu patrão, Rafael Ferreira. Esse amor ao abençoado, vaso da unção, cheio da presença. Glória, só alegria, só alegria, despeza que não tem, aqui não tem despeza. Aqui não tem despeza, aqui não tem despeza, o que tem alegria, a presença de Deus. Aqui não tem despeza, aqui não tem tristeza, aqui tem alegria, é a presença de Deus. Aqui só tem alegria, é vaso na unção, dando glória a Deus. Aqui só tem alegria, é vaso cheio do poder de Deus. Aqui só tem alegria, falou aí varão, marchando pra Jeová. Eu digo glória, 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 glória. Eu digo glória, 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 glória pra Jeová. E eu dou glória, dou glória, dou glória, dou glória, dou glória. Pra me fazer outra vez, eu vou dar aleluia, vale! Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, pra Jeová Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, pra Jeová Jesus Cristo é maravilhoso Morreu na cruz pra nos salvar Jesus Cristo é maravilhoso Ele morreu na cruz pra nos salvar Toda honra e glória, toda adoração É que o santo, o santo, meu amado irmão Se liga na presença e não venha a cantar Eu comigo adora Jesus Cristo e Jeová Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Mas derravando A glória Deus A glória Deus Assaneu, que isso Sinta a presença deiel Glória, glória rapre seu جoto Jesus Só o Senhor é Deus E aonde ele passa, tudo vai mudar A poder onde ele passa, porque ele vai restaurar Ele abre o beijo, ele tem o poder da terra E aonde ele só passa, ele tem poder pra ganhar Ele é vencedor, ele não perde nenhuma batalha Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele não perde nenhuma batalha Ele é filho do Deus Altíssimo, ou ele tem poder, tem poder, tem poder E aonde ele passa, aonde ele passa Ele cura e restaura Ele tem poder, tem poder, tem poder E aonde ele passa, cura e restaura O sangue de Jesus, a poder, a poder O sangue de Jesus, a poder, a poder O sangue de Jesus, a poder, a poder Ele é poderoso, o nome de Jesus também tem poder O nome de Jesus tem muito poder É uma bonitagem, mas aquele que está na presença dele A poder, a poder, a poder, a poder A poder, a poder, a poder A poder, a poder, a poder, a poder A poder, a poder, a poder, a poder, a poder A poder, a poder, a poder, a poder, a poder Receba a autoridade, vai Receba aí, receba a autoridade Receba aí, receba a autoridade Receba aí, receba Receba, 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 receba Receba o som, receba o som Receba o som, receba o som Receba o som, receba o som Receba o meu irmão Esse bom som, 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 meu irmão Aleluia Essa glória, 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 glória General de guerra passou por aqui Tá passando, passando, passando Aleluia, o varão, o movimento O varão, o movimento O varão, o movimento Ei, não sinta a presença aí, vai O varão, o movimento O varão, o movimento Eita, agora, agora Aleluia Quando eu cheguei aqui Ele aqui já tava Quando eu cheguei aqui Ele aqui já tava Tava esperando os adoradores Pra adorar E o Espírito E em verdade Quando eu cheguei aqui Ele já estava Quando eu cheguei aqui Ele já estava Tava esperando os adoradores E agora a liberdade Em Espírito De verdade De verdade Então vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar Eita glória Eu digo santo, 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 santo Ao rei dos reis Eu canto santo, 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 santo Ao rei dos reis Aleluia 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 Ele é o Espírito Eita, já vai Toda honra e toda glória É da Tia, meu Senhor Toda honra e toda glória É da Tia, meu Senhor Toda honra e toda glória É da Tia, meu Senhor Oh, aleluia Toda honra e toda glória É da Tia, meu Senhor Só mais de pra Tia, meu Senhor Só mais de pra Tia, meu Senhor Eita Olha o vaso de fogo Olha o vaso de fogo Olha o vaso de fogo Desse lugar Olha o vaso de fogo Olha o vaso de fogo Cita a presença dele Cita a presença Eita, boa honra Sobre a Deus, meu Deus Pai amado Obrigado, meu Senhor Por tudo, meu Deus Cuida de cada um de nós Falando a Deus Moçada, meu Deus E nos guarda, me jantar Em nome de Jesus Eu te peço, meu Senhor Aleluia Obrigado, meu Deus Obrigado, família Obrigado a todos vocês Que Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus Que Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus E nos guarda, me jantar Em nome do Senhor Jesus Que Deus abençoe Que Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus Que Deus abençoe Que Deus abençoe Legenda por Sônia Ruberti